Passou um boi no bledinho, um boi no bled. Saiu boi, é boi pra ponto, sai o boi, é boi pra ponto. É boi pra ponto, é France Reage Raid, representando a fazenda Pinto Meio. É do município de Esferas de Iacucida Nossa. Esse daí não pede tempo não, hein? Esse daí tá ligado, é do tempo, tá chuva. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não deu certo, mas quase deu certo. Só tem arranque. Boa noite. Se for o mal, você sai do boi, ó. Só pode tocar depois da palha, viu? Se tocar dentro da palha, aí eu só vou queimar boi. Agora eu vou te agarrar trabalhando. É boi pra ponto. É boi pra ponto. É a raiz das Algarides. É a força do grupo Nossa Senhora Aparecida. Despera de Sobio. E saiu bonito do boi. Jornal já mostrava tudo pra você que acompanha o nosso trabalho em casa. Me dá braços. Hoje, vindo pra Charlotte e Marchi. Tchau, tchau. Se torna o ó Greg 떨어� fatigue semprezz. Tchau, tchau. Te lieve jovel. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?